No vídeo de hoje, vamos analisar a interpretação do professor Luiz Fernando Amaral sobre como o anticristo se manifesta no movimento espírita. Na parte inicial da sua fala, o professor faz toda uma análise sobre a desunião no seio das religiões para caracterizar o que seria, então, a ação do anticristo. Toda essa conceituação inicial é para nos levar à reflexão relativa aos espíritas, abre aspas para a pergunta retórica do professor. O espiritismo está imune à ação do anticristo, à ação desses irmãos espirituais? Não, não está. E vemos isso sempre, principalmente, aqui na internet. Jesus veio para unir, não para separar e não para julgar. Vejamos essa primeira colocação que é feita. É uma afirmação superficial que não leva em conta a necessária ruptura com as estruturas de interesse provocada pela mensagem do Cristo. Isto conforme o que aprendemos no texto que encontra-se no capítulo Estranha Moral de O Evangelho Segundo o Espiritismo, no item Não Vim Trazer a Paz, Mas a Divisão. Lá é colocado que não existe mudança paradigmática sem embate e sem conflito. Portanto, precisamos distinguir o seguinte. Uma coisa é a atitude individual no plano da reflexão moral. Outra coisa é o embate das ideias na resistência do status quo. Ainda na confusão dessas duas coisas, o professor continua dizendo o seguinte, abre aspas. O consolador prometido deveria unir e instruir, mas, infelizmente, nós vemos pessoas que antes de cometer ataques dizem, eu sou espírita. Na primeira parte dessa frase, o professor iguala o papel do espiritismo ao papel do Cristo sem considerar a desunião provocada pela mudança de paradigma. Mas faz sentido o professor colocar a coisa dessa forma, porque ele vai chamar a atenção para os ataques pessoais. Eu fiz questão de lembrar desse texto, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, só para termos em mente que, quando se fala em união, é preciso entender em que dimensão isso acontece. Mas vamos ver o que ele diz em seguida, atenção, porque aqui se confunde algo que é muito frequente entre os espíritas que não aprenderam o espiritismo com Kardec. Abre aspas para o professor. E aí atacam, julgam, menosprezam, se colocam na posição de determinar aquilo que é o certo e o que é errado, da mesma maneira que as religiões no início. Vejamos que o professor alerta corretamente para o fato de que alguns espíritas têm se comportado de forma virulenta e agressiva, ao ponto de ofenderem o outro. Quanto a esse cuidado, é uma observação que todos precisamos estar atentos. Precisamos evitar tudo que descambe para aquilo que Kardec chamava de personalismo. O problema dessa fala do professor não é esse alerta em si. O problema está na margem para que se confunda o debate espírita como algo que falta com a caridade. Porque o apontar o certo e o errado não é necessariamente sinônimo de algo negativo. Uma vez que o papel do espiritismo é instruir, ao nos instruirmos, estamos todos sujeitos a aprendermos uns com os outros. E é aí que o debate se faz necessário. Sem ele, estamos sujeitos a misturar opiniões pessoais com doutrina espírita. Sem o necessário debate, corremos o risco de divulgarmos toda a qualidade de absurdo como se fosse espiritismo. Portanto, a nossa união fraterna, ou o amor que nutrimos uns pelos outros, não nos isenta de revermos os nossos entendimentos pela eventual correção que alguém nos aponte. Tanto o amar-vos quanto o instruir-vos, só é possível se houver humildade. Porque assim como sem humildade não há caridade, também sem humildade a instrução se torna muito difícil, porque o orgulhoso não aceita crítica, o orgulhoso não aceita ser corrigido, o orgulhoso não aceita ser questionado. E é aí que está a pegadinha. Ninguém tem o direito de ofender, de faltar com aquilo que Kardec coloca como sendo a urbanidade. Mas o problema é que para a pessoa orgulhosa, toda crítica é uma ofensa. E por causa disso, quando alguns pontos de vista são questionados, logo vem a acusação de que se está faltando com a caridade. Mas não é a pessoa que está sendo julgada. O julgamento não é pessoal. O professor coloca o julgamento no mesmo plano dos ataques, como se eles fossem equivalentes. Mas essa equivalência não existe, porque uma coisa é atacar a pessoa que tem uma ideia. Outra coisa é julgar a ideia da pessoa. Se não se presta atenção nessa diferença, corre-se o risco aqui de se adotar uma postura desprovida do uso da razão, sob pena de faltar com a caridade. Vejamos essa última colocação do professor. Abre aspas. O eu sou espírita, antes dos ataques, das ofensas, dos julgamentos, é uma clara demonstração da ação dos espíritos obsessores, da ação de forças do anticristo no meio espírita, influenciando muitas pessoas que, por se declararem espíritas, já deveriam ter entendido a mensagem de amor de Jesus. Perceberam aqui qual é o ponto? Quando ele coloca ataques, ofensas e julgamentos, a frase faz todo sentido quando se trata de um julgamento pessoal. Mas julgar as ideias, debatê-las, analisá-las e, eventualmente, corrigi-las, não pode se equiparar a uma ofensa ou a um ataque. E como o movimento espírita é pouco afeito ao debate, a chance disso tudo que está sendo colocado ser confundido é muito grande. Ainda mais dada a interpretação exagerada do professor de que esse tipo de postura seria a manifestação do anticristo no meio espírita. Então, para efeito do que estamos colocando, vamos abstrair essa elasticidade da imaginação do professor ao interpretar a coisa desse jeito. O que interessa aqui é preservar o debate espírita para que ele não seja prejudicado por efeito desse pânico moral. E, para finalizar, chamo a atenção para esse aspecto da influência espiritual. Sem dúvida, atacar a dignidade de alguém, ofendendo a pessoa, não é algo que seja da inspiração dos bons espíritos. Mas se se está colocando o julgamento das ideias nesse mesmo patamar, quem promove o debate espírita acaba não só sendo acusado de estar faltando com a caridade, mas como também acaba sendo acusado de estar obsidiado. E todo mundo aqui que já passou pela experiência de fazer questionamentos no centro espírita sabe muito bem como é ser rotulado dessa forma. Isso é interessante porque, quando Kardec aponta os efeitos da obsessão, ele o faz muito mais em quem é criticado do que em quem critica. No caso dos médiuns, os sentimentos que vêm à tona são a pedra de toque da fascinação. Olha só o que ele diz, abre aspas, para Kardec. Aborrecem-se com a menor contradição, com uma simples observação crítica, e vão às vezes ao ponto de tomar ódio às pessoas mesmas que lhes têm prestado serviço. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe mal os conselhos, a crítica o aborrece, irrita e o faz tomar quisílados que não partilham da sua admiração. Vejamos o que nos disse Kardec. Essa aversão ao contraditório é uma armadilha que devemos evitar, assim como precisamos estar atentos para não cairmos nos personalismos. Por isso, dizer que não devemos julgar é algo muito superficial de se dizer se não se explica a necessária diferença como nós fizemos aqui. Se não entendermos isso, poderíamos nos valer da fala do professor para acusá-lo de fazer aquilo que ele condena. Uma vez que quando ele diz que julgar é um comportamento que é próprio do anticristo no meio espírita, ao fazer isso, ao dizer isso, ele também está julgando. E não somos nós aqui que vamos dizer que o professor Luiz está obsediado só porque ele está julgando aqueles que julgam. É isso, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho